Música Saludações Netwebáticas! Boas pessoal, bem vindos ao Netweb System e à Bench X Sim, porque eu faço conteúdos para a Bench X Agora, estamos aqui para mais um episódio de um chat com o quarto Portanto, estamos a subir o curso de água com a Helena Com um jeep, através de roldanas e de elevadores Já tivemos alguns encontros não muito agradáveis E a coisa até está a correr bem demais Vamos ver o que é que nos espera no tupo deste elevador É a terceira vez Terceira vez Chorlé Conduzimos jeep, é bueno nice Aqui a subir Uau Está valendo o tesouro Parece mesmo um vegetal Sim, em Libertalia E essas belas paisagens E deixa lá Estes tiroteios de vida ou morte O que é que te fez-me dar de ideias? Disseste que Há pouco não voltavas Bem, não te podia abandonar quando claramente não te estavas a safar Deve ter algo na manga A cena dos votos de casamento Não pôr-se No melhor e no pior Está a ficar muito alto No melhor e no pior Opa Um, dois, bora Vai lá não Não tens o direito Não tens o direito de me Tens completamente Tens o direito Seja o que for Acho que deves vir ter sempre comigo Para discutirmos o assunto Juntos Como uma equipa Eu sei disso Eu sei, a sério é só É sensata a senhora É sensata a senhora É muito sensata Muito giro Assim agora ficava um belo postão Uooooooow Que vegetação do catano Bem, temos que ir até com a Helena Isto está fabuloso Está fabuloso Naughty Dog Isto Um borbolete Os passarinhos Tanta ervinha Vamos lá então Avançar É o meu quarto amado Espera ai Há de desdenjoar O perigo Há de desdenjoar Há de desdenjoar Há de desdenjoar Não enjoas? Não Não Quero ali acima A lenha ali acima A lenha ali acima Isso parece Isto parece 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 Sabem o que? ce Onde está o avião de pedra? Tinha um bocadinho de exploração, não faz mal a ninguém. Vou ter aqui esta cata d'água. Deixa eu ver se dá para avançar aqui. Não dá para avançar aqui, ok. É lá para cima. Isto parece o gerês. Isto parece o gerês. Está tudo marcado. Espetáculo. Fogos. Está mesmo. Está mesmo. Está mesmo fixe. Estamos a chegar a qualquer lado. Estamos a chegar a qualquer lado. Eles não metem aqui um tesourinho para esta zona. Estão escondidas. Olha! O que é isto? Javali! Estão escondidas. Estão lá para onde foram! Eu tenho uma espingarda e ainda matino um javali. Esse javali a sacar não foi bem cozinhado. Estão lá no mesmo barrasco. Helena, Nate? Estamos aqui, Sally. E tu onde estás? Ainda estou no ar. Viu uma data de viaturas da Shoreline em Mirafonor. Então vamos vê-los em breve. Vocês os dois estão bem? Tivemos alguns percalços, mas até agora tudo bem. Ok, ótimo. Mantenha-se em contato, ok? Eu gosto de ir recebendo notícia. Vamos tentar. A terminar é desligar. Espera aí. Espera aí. E não há aqui um tesourinho. Uma área tão grande e não há sequer um tesourinho aqui. Gosto tempo para ir umas 20 bandeiras de entrar no Jeep. Queremos aqui cortar mato. Cortar mato. Mais mato. Mais mato. Mais mato. Não há nada. Vamos embora então. Vamos então continuar. Lá está. Estatuazinho. Vamos então continuar aqui por este lado. Gosto sempre tipo. As cenas complicadas. Eu gosto de ir na estrada. Gosto de fazer complicações para o caminho. E mais uma cena. Puxosa. E que é para ali certo. Neste lado o que é que temos? Temos nada. Ok. Deve ser do outro lado da ponte. Levantem os braços vamos enviar energia para o sangue aqui. Segura-te bem. Vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá... Vá, 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 vá! Vá, vó, vó! Mira! Estamos a irbascas 14! Não consigo! Wada, f*** mais! Prepara-te! Opa! Naite? Naite? Ali! Podemos subir à aquela porta! Vá, vai, vai! Vai! Vá, vai! Vem! 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 Que merda! Acorda! Acorda! Vem! Olha para cima! E morri! Demore muito tempo! Oh meu Deus! Nate! Morrestes! Eu ia te dizer que... Pum! Pum! Vamos lá dar aqui já balanço... Ui! Obrigadinho moço! Isto foi de loucos! Lá se vai a viatura! Anda lá! Eu não estava a tentar proteger-te! Eu tinha feito uma promessa de que não voltaria a esta vida! Fizemos os dois! Sim, mas eu que braia! Olha, olha! Está dado uma... sincero! Estava com medo! Com medo do que? De te perder! Acho que estava... A proteger-me a mim mesmo! Percebes? Melhor davas uma estrelação para ver se ele acorda! Temos um longo caminho a percorrer! Portanto, bora lá! Sim! Temos de continuar! Sim! Ok! Por aqui! Não! Não! Eu quero ir dar aqui um cocó! Quero fazer aqui um cocó! Não! Se calhar! Cheira muito mal! Não! Ele não os avaliza a sabordar! Não! Deixa lá! Vê o que é que é! Ver aqui onde eu ia morrendo! Olha-me para isto! Olha-me para esta velocidade das águas! Isto é muito feroz! Eu sou-me como! Eu sou-me como! Ai! A mulher a alg... Ai! Já estamos no laço desse! WAh! Não! Não! Ela estava a subir aqui! Ela estava a subir aqui e parece-me ali! A mulher! A mulher! A mulher! A medalha de ouro! Isto é medalha de ouro! Vou ver uma abertura ali em cima. Bem, talvez possamos voltar cá de férias, hein? Sim, talvez. Alguma coisa? Não! Tanto só explorar! Eu não me perco! Ahá! Aí está! Qualquer coisa aqui! Despedimos-me da Illinois e da pequena amigala à meia-noite. Elas juntaram-se aos outros visitivos a bordo do Shifter com rumo às minhas costas. Eu espero que eu possa juntar-me a elas em breve. Os fundadores tiraram-me tudo. Tiraram-me tudo! Tiraram tudo de todos nós. O pouco ouro com que contribuir já desapareceu. Hoje está para lá das altas muralhas de New Devon. Em breve veremos. De madrugada marcharemos. em busca de reclamar o que é nosso. Eles não nos travaram na tesouraria. Eles não nos travarão agora. Minha querida Eleanor. Minha doce Abigail. Caso eu pareça aqui. Caso eu vos falhe. Que saibam que apenas nos desejei felicidade e prosperidade. Talvez vocês ainda tenham oportunidade para este tempo. Ok. Mais uma história triste. Descanse em paz amigo pirata. Vou tentar soltar para ali. Certamente é por ali. Mas eu não quero ir por aqui. Temos que ir por aqui. Temos que ir por aqui. Helena. Oh! 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 Uma cena de sexo aqui. e olha lá. Vai. Já está quieta. Vai. 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 Ossos. Montes de ossos. A gente cai. Ok... Ossos! Montes de ossos! Uma luta com o King Kong? Fiz! Que nojo! O que é sair daqui? Traitor! Não há nada... Não há nada... Muito triste! Muito triste! Sabe o que é que há alguma coisa em si? Também não deve ir para o lado, não? Solta para aqui! Desculpa a minha vida! Sem desrespeito! Desculpa! Quer ver como é que ela vai subir? Quer ver? Não pediu desculpa! Desculpa! Ok... Este aqui era... Vamos pesquisar aqui um pouco... Charco! Mais gaiolas! Mais gaiolas! E mais luta! Peço que eu vou aqui uma luta, carasso! Oh meu Deus! Ui! 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 Bem, é a única forma de esmagar uma rebelião. Será que isto foi sempre o plano dele? O quê? Você se ensinou os bonos todos? Não! Atraímos para aqui com a miragem de uma utopia. Apenas para lhes roubar tudo o que tinham. Bem, estamos a lidar com piratas. Bem, é bastante diabólico. Mesmo para piratas. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Ok... Câmara... Fica uma foto bem da Nice! E agora... Câmara... Orbitar... Zoom... Não, isso não tem que ser mais... Mais perto... Isso não tem que ser mais perto... Há. Meu Deus, tanta cor! Estamos no paraíso! Ok, vamos avançar. Portanto, isto aqui, houve aqui uma batalha. Os gachos. Também sofreram bastante. Chegamos então a mais um capitulo de New Devon. Isto está tudo morrido. Podia haver animais selvagens? Temos que matar animais. Ai espera. Isto é no Tomb Raider. O Tomb Raider. É que há animais selvagens. Aqui não. Aqui é só pessoas ruins. Tesouro. Tesouro. Está ali. Eu sabia que havia para aqui um tesouro. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que havia para aqui um tesouro. Só podiam ter corvos. Tivemos a recompensa justa pelos nossos feitos. Especialmente se jateiasse o Every. É da Bíblia. O ladrão arrependido. O Dimas. O Avery estava um bocado obcecado por ele. O Avery não me parece ser do tipo arrependido. Bem, mas acho que ele acreditava que era. Aqui está. As piratas. Ok. Vamos aqui agora para este lado. Que é para começarmos aqui. Ah não é que ele está bem sentado. Mas isto é os cenários. É mesmo o que nós gostamos. Os cenários. Isto é mesmo aquelas partes. Certamente será aqui para cima. Exatamente. E agora vou ter que fazer... Maraberismo. Vou ter que fazer Maraberismo para ali. Preciso de tua ajuda aqui. E agora? Estas coisas não me parecem estáveis. E não são. Não! Não! Fica sozinha Helena! Fica sozinha aí! Não. Estava a brincar. Oi? Ok. Estava a pensar que chegava além daquele lado. Não consegui chegar. Estas coisas não me parecem estáveis. E não são. Tenho cuidado. Desculpa incomodar amigo. Desculpa. Desculpa não. Não vá pensar about uns. Não vá pensar sobreria... Dific communicating ou não. Dependendo hoje? Estás bem? Sim. Fantástico. Bem-vindo ao bairro do Ivory. É um sítio giro. Imaginam isto tudo... Se não te importais com problemas estruturais e danos causados pela água. Tudo intacto. Uma grande oportunidade para melhoramentos. Isto era tipo uma Veneza. Ok, então. Parece que alguém arrebentou com a barragem e inundou isto tudo. Sabes que tínhamos esquecido. Eres muito boa nisto. Dá-lhe graça. Acho que ficar sem jantar com outros gatos é que é. Ok, qual destes é que achas que pertence ao Ivory? Ah, eu vou apostar naquele. O que está intacto. Ah. Também não és nada mau nisto. Ah, bem, sabes. Tenho alguma prática. Ligo uns livros. Merda! Merda! O que é? O que foi? O que é? A porta da frente. Sam. Ui. Ele está vivo. Sim, por agora. Vamos. Vamos ter que salvar o Sam. Portanto. Ok. Fica atento aos tipos de shoreline. Ok. Pessoal. Chegamos a New Devon. Portanto, temos além o Sam. Uma porta além do edifício intacto, que supostamente é do Ivory, tal como o Nathan Drake disse. Isto tem aqui um grafígio espetacular. As sombras, os detalhes, mesmo os próprios cenários, estão soberbos, estão soberbos. É mesmo este tipo, é pá, Indiana Jones, coisa assim. Eu digo Indiana Jones porque tem aqueles cenários também com os florestas, o verde, de tipo vivo. E depois temos no meio esqueletos e mortos e muito fixe, muito fixe. Ansechata de quarto, um exclusivo para a Playstation 4, aqui no canal do NetWeb System e também na Bench X. Vou pedir que façam like para dar então algum feedback ao meu vídeo, para saber se estão a gostar, se não estão. E também para ajudarem na divulgação do mesmo. Vou pedir que comentem o jogo aí nos comentários. E também, se gostaram então deste episódio, não se esqueçam de subscrever para estarem notificados dos próximos capítulos, das próximas façanhas, da próxima... a gente vai enfrentar a Shoreline. Portanto, vamos ter muita, muita ação por aí. Não percam o próximo episódio. Eu sou o NetWeb. NetWeb is off! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho